e fala tigres e tigres e quem fala é eu e hoje eu estou aqui no pkxd é pkxd e vamos para mais um game play de pkxd e a deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações e comente a gente aí bastante gestão de jogos para jogar e vamos entrar no pkxd e aí e demorando oi gente agora se voa o que eu vou fazer é que eu esqueci olha a minha casa tem 20 de bebê mais obrigada Nossa, tem boi aqui Nossa, gente, eu não tinha apertado um botão de nada Vou tirar o som pra vocês poderem me ouvir Deixa eu ver o papel de parede Gente, eu sou muito indecisa Sou mais indecisa do mundo, sou eu Tô pensando em mudar de fora Pelo amor de Deus, PKXD, travou Aqui Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus PKXD tá travando, gente Gente, tá tudo, tudo, tudo azul Porque eu gosto muito de azul Tá, vamos lá Vamos ver aqui Já acabou o pacote da Blanentina Doze dias, caramba Vinte Ah, vai acabar hoje O pacote foi somente, vinte e três horas, vinte e quatro minutos Não tem nenhuma promoção aqui Não, só o da Hello Kitty E o do Pampis Que já faz tempo que já tá aqui Aqui, ó Pampis não vai acabar nunca, pelo amor de Deus Serer código Tem um card que legal Pelo amor de Deus Jesus amado Gente, tá demorando Então acho que vai ter pacote de brincar Eu já saí do jogo Porque eu tô sem paciência Porque a canga se carrega E não carregou Que raiva Que raiva Vamos PKXD Aleluia Será que deu certo? 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 Tem um menino falando comigo, não? Você não pode fazer como falar com esse tempo Sai, Face Sai, Facebook Ninguém na minha casa Achei que eu tava na minha casa Nossa, uma casa da Hello Kitty E tem uma pessoa Olha o Facebook ali, ó Eu tinha uma Facebook Chama ele e-book Gente, eu tenho um bug Gente, muito obrigada por todos os curtidos que me deram Eu tenho 287 Eu tenho um bug Eu não tenho um bug Da Kelly, não Você pode colocar no seu casal Olha aqui Eles têm um bug De lá pro Pra o Meu Deus Gente Pro Jardim Depois de um minuto e meio Ai, não é isso Peraí Deixa eu corrigir aqui Pra que eu arrasar Pra que eu arrasar Que susto 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 Peraí Que o Face Estava aqui Tô aqui Vamos para a coisinha A mochila ainda tá aqui A mochila ainda tá aqui A mochila ainda tá aqui Gente Gente Eu tô emocionada Que eu não sei O que eu quero fazer Acho que eu quero trocar de cabelo Não sei Não sei Por que eu tô emocionada Por que Calma Isso aqui Tem nariz um pouco Eu faço uma mínima Eita É Ai 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 E E E Eita Por que eu vim pras carinhas de novo Vem Vem cá 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 Tô bonita Porque não é Porque eu já tenho Cabelo desse E esse é O meu cabelo Sabe onde que eu vim Tinha isso Gente E E E Evento gravidade Os anos Que eu sei Duvidar Tô bonito Tô bonito Tá mas eu vou colocar meu cabelo Tô legal Tô legal Agora isso aqui é meu novo look Tá agora chega de relações Eloise Vamos pra Coizuã Que você tá falando Que você vai pra Coizuã Mas você não vai pra Coizuã Tem como fazer um bug Aqui Tá anda Abre o feed Eu acho que era assim Depois fica aqui Ah Anda Beleza Não era Não era Não era Eu não tava com ninguém É Sei lá Tô Olha só É Eu tenho Bastante Tickets Estou juntando, eu esqueci Ai meu deus do seu iluís, o que que você ta falando, ganha 400 gs, não tem 400 gs, perai 400 gs, ponçou 45 gs, porque que tem tudo isso, tem uma coisa para eu cair, eu comecei a ver, Tá muito pouco, tá muito pouco, tá muito pouco, tá só sete, colete total de mil estrelas na coisinha, mil estrelas na coisinha, vocês viram quanto eu tinha né, mas ainda foi um pouquinho, essa Ana, Laura e essa pet dela, lá lá lá, estão aqui ó, Tinha na mão, bebê, Eloísa, o que que você, nunca se distrai com coisas, Tu que pensa que eu sou ruim, Ana Laura, porque perdeu o tempo aí, só vai errar a porta, não disse, foi o que eu disse, eu não disse, Ah meu Deus, eu odeio cair de lá de cima, vontade de quebrar a cara que tá caixinha, e essa aqui não sabe corretamente não é, acertei, Eita, caramba, quase que eu caio gente, Pro labirinto, cheguei no labirinto, vou pro labirinto, corro labirinto, eu invento a música aqui, Ei, 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 eu sou um ganso, quer dizer uma floca, Não tá, ninguém encostou em mim, eu não disse, falei pra você, ninguém encostou em mim, Ai, uuuh, uuuh, Pera aí, vai, 6, 2 Ah, não, cheguei no tempo horrível, pelo menos alguém encaixa, 589, uma gima, uma gima, uuufi, quantas estrelas eu perdi só de brincadeira comigo eu ainda vou ganhar essa estrela aqui e lá vamos nós tá aqui no pk gente eu já participei de todos os eventos vamos lá galera olha alcança o limite de de coisas de coisas aqui de coisas aqui ó esqueci o limite diário de bilhete aqui vamos gente vamos lá vamos lá gente peraí eu vou conseguir vou conseguir peraí peraí gente peraí gente peraí peraí gente eu voltei aqui ó vou lá gente peraí voltei peraí eu tava fazendo uma coisa aqui vamos lá por que me tornei de pk xd onde que eu tava aqui ó jogos tá pizzas a certe a contagem a certe a contagem a certe a contagem cintone de pet vou vou lá gente peraí deixa eu só achar uma coisa aqui o que que é isso tudo branco me perdi que raiva ah não era essa que a gente ganha essa que a gente ganha recompensa chabacá aquela gente pra não deixar o vídeo curto 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 eu acho que o vídeo pode ficar por aqui então tchau tchau